Espera lá se está. Tá. Bora? Bora. Só para perceberem... Isto é meu telemóvel. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos o Ruben connosco. Há quem diga que é o meu namorado. Há quem diga que não. Não é. Não somos namorados. Já fomos. No último vídeo éramos. Mas somos amigos. Sim, temos uma boa relação. E hoje eu convidei o Ruben para vir aqui ao canal. Porque vi um vídeo super engraçado da Gio com o Bruno Galhaço, seu marido. E eu quis fazer com o Ruben porque eu sei que vou ganhar. Vá. Não vou ser. Meta um dislike em todos os vídeos da Inês. Mas todos. Adivante essa piada. Mas é fixe fazer outra vez. Bem malta antes de começar o vídeo já sabem. Se gostarem deste tipo de vídeos e se gostarem do Ruben e de mim põe um like. Subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações para serem notificados cada vez que sai um vídeo novo no canal. Ler o teleplante também eu. Sei ué malta ao teu lado ué. Porque estás tipo ué a coisa, ué glamour e eu estou tipo aqui parece que tenho ué da doença. Eu perguntei se ele queria ser maquillado, ele disse que não. Bem, vamos lá ao vídeo. O Ruben vai estar com os fones, os meus panos lindos e maravilhosos na cabeça. Marcas de fones, já sabem, para testemunha. E eu vou dizer uma frase de uma música em português. Tipo vou trautear a frase. E o Ruben vai ter de descobrir o que é que eu estou a dizer. Estás me ouvindo? Claro. Não está a dar música. Quem ganhares, ganha... É? Quem ganhar o jogo... Estou a ouvir. Opá, vai ter lixado. Quem ganhar o jogo ganha um jantar à pala hoje no Colombo. A sério? Sim. Estás a falar sério? Sim. Vou dar tudo. Vai ser o primeiro jantar que quem mesmo paga. As músicas são todas em português. Nós já as escolhemos previamente. Vamos a isto. Ganha o melhor. Sem dúvida. Ah, e se ainda não subscreve o Ruben no canal dele. Ele não põe vídeos, mas subscreva o canal dele porque ele vai começar a pôr. Não vou. Sério muito. Eu gosto de filmar e guardar para mim. E para mim? Depois eu mando-lhe pôr o e-transfer e para mim. Ou comeces tu? Ou comeces tu? Comeces tu. Comeces tu? Comeces tu? Estás a ouvir? Disse estás a ouvir e Alan? Não. Posso? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Estou ficando nervoso. Já perdi. Eu vou mesmo pagar um jantar. Quantas oportunidades é que temos? Quatro. Tu dizes quatro vezes. Se és tu, até agora. Estás a fazer ganda batota. Estás a falar japonês. Estás a falar japonês. Estás a falar japonês, meu. Tens que abrir a boca. Não, não. Isso é que tem graça. Ah é? Estás a acertar. Ah, eu estava a ser boi. A mim estava a ser... Ah não. A primeira. Ela está a falar assim. Estás a ouvir subindo. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Estás a falar. Que merda! Não sei nenhuma letra. Isso é muito podre. Não queres jogar mais no chão? Onde está? Joga sozinho. Estás a na corrida. Mas parece um passeio. Parabéns! Parabéns! Acho que não uma sopa. E um pão. Vou dizer mesmo, tudo descoordenado. Tu és até um abraço gigante, Ruben! Também, tu vá. Ah, é complicado, não é? Adoro que eu sei que vou ganhar esta parte. Eu liso uma frase diferente há bocado. Não, isto não acaba em cadeias. Não queres vir mais perto? Às três da manhã? Não, já foi. Acabou. Perdeste. Perdeste. Qual é que era? Deixa-te de **** por aqui a discussão. Toma vergonha na cara. Como é que sabias? Como é que sabias? Que eu já estou a ficar com foco. Olha, estás sendo nós hoje na camisola. Não estou nada. Isto faz tudo que me custou. Ai, que mentiroso! Já não estás a partir do jogo, não é? Vês um bocadinho para ali. Falam muito, mas... Só falta mais... Só falta mais... Não. Falta mais um bocadinho, faltam duas. Ah, daqui a bocado andamos ao suco com o outro. Falam mal de mim porque eu tenho sócio. Estão tão atrás que nem sócio. Estão tão atrás que nem sócio. Ok, vai. Começa lá. Opa, já, já. Ah, não sabia. Ah, não sabia. Espera aí. Agora juro que estava a desconcentrar. Mas eu tenho que falar o problema que tu estejas concentrado. Desculpa, faz. A verificar se estão os dois. Estão os dois, ó. Um, dois, estás a ver? Com calma. Calma. Tu estás a ver que eu estou a chegar ao ponto. E já sabes que eu já percebi que acabo em calma. Então, estou aí nisso e fazes. Calma. Mentiroso. Abre assistente. Abre isso tudo. Assim, ó. Dicção. Acabou. Não acertou. Dizem Neninho, vai ao lado. Calma. Não é alma. É mentiroso. Estou de jantar ao Aldi hoje. O jantar hoje é no Aldi. Só para não ficar com tretas. Ah, pô. O quê? Disseste isso? Não. Eu gostava desconcentrado. Pá, é lifestyle. Não quero saber. Eu também tenho essa hipótese. Ihhh, água da torneira. Eu sei que é c******. Não é c******. Juro por tudo. Já está a três. Não é nada. Tu não estás a dizer nada. Estou tu. Estou tu. Estou a dizer uma coisa que não é uma letra. Estou a dizer lá o que é que era. O bacalhau quer alho é o melhor tempero. Ah, tenho que acertar esta. Estou a dizer. Epá, isto é homenólogo. Calma. Eu gosto. Já percebi que eu gosto. Posso? Podes, mas não fales assim. Tu és mesmo batedeira. Isto fica já aqui fechado que és batedeira. Eu faço duas frases. E tu dizes que é boé. E eu troquei agora. Para te ajudar. E tu? Estás a criar um homenólogo. Eu gosto de levar. Tens de fazer para ali. Que é para não haver batedeiros. É assim. Vocês estão a ver que isto é gana batedeiro. Ainda bem. Eu gosto. Olha, no próximo estás lixada. Digo já. Eu não gosto de fama. Eu não quis aparecer. Ok. Eu não quero esse abrir. Nunca quis essas fotos. Nem quis os abraços. Só queria curtir. Não. Ele terminou assim. A pesca. É isso. Também não. É da Anitta. Isto é brasileiro. Não. Mas é brasileiro. Mas é um brasileiro português. Estou a ouvir músicas que ele ouve. E ele vai-me a pôr músicas. O bacalhau-queralho. O bacalhau-queralho. É um... Está no top 3 das melhores músicas de Portugal. De alguma vez. Ganda Saúl. Toda a gente conhece essa música. Estou a ganhar ainda. Uma vez. Isto é muito difícil. Não estou a ouvir nada. Mas eu não vou falar. Isto é assim. O jogo é assim. Umas... Falcão. Agora há aqui no coelho de boca. Eu vou acertar isto. Olha, eu vou... É para ali. Vá. Posso? É impossível. Eu já sabia. Se eu soubesse, não sabia. Não sei que música é essa. Eu saio daqui. De Côso Fia. Não é. Outra vez. Abre a boca. Posso? Podes. Deve ser uma estupidez qualquer. Leva com a pastilha. Estás quase. Por acaso estás mesmo quase. Decore a pastilha. É a última. Já. A pastilha é a última. É a última. Andava com marcas de lama. Hoje só ando com marcas de agudos. Que eu podia buscar uma música que eu também fui buscar. Claro. Mas ainda te ajudei para guardar as pastilhas. É a penúltima. Tenho que fazer o comeback. Eu vou perder o meu. Após. Após. Que batota. Está a ir buscar músicas do Pátio e das Cantigas. De certeza. Tá a fazer batota. É muito podre a jogar este jogo. É muito podre. Podes ficar com o jantar. E as amigas avaliam a performance com ar de júris. O que é isso? Ó amor, já cantaste essa música ao meu lado 500 vezes. Posso? Podes. É batumumum? Tumtum? É isso que tu achas? Decora bumbum. Ok. Quarta. Já disse quarenta. Bumbum, solta-te, liberta-te, abre as asas do sonho. O que é isso? Isso é o que? Essa música foi um hito de verão. Não. Opa, vai-te lixar. Põe lá isto. Deixa-te ser uma tuteira. Não posso pedir ajuda ao público ou assim. Não há que identificar. Não. Opa, vai-te lixar. É que é mentiroso. Muito bem. Boca fechadamente aberta. Agora vai surgir. E estamos empatados e depois temos que ir fazer morte súbita. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Espera. 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 Começa. Faz o fogo é rápido, Ruben. Espera. Espera para a terceira. Comigo. Acaba comigo. Isto é o último. Espera aí. Posso? É gigante. Eu há bocado claro que acertaste. Eu disse duas frases. Claro. Eu disse boca fechadamente aberta. Ah, que bom. Portanto, agora vais diminuir essa frase e vamos começar. Nunca na vida. Desisto. Estás lixado, não vais acertar. Então olha, o vídeo vai ter uma hora porque depois também não vais acertar e vamos ficar aqui. Entramos-se. Eu vou começar a dizer músicas chinesas e pronto. Não queres saber o que é que era? Quero. Eu não pedi afeto em um daqueles que não estava comigo. Vem. Mas fale um bocadinho mais alto. Opa! Tu para de ser batuteiro! A má falda. Já acabou. Perdi. Não sei. Ela é perfeita e quando se deita não precisa de make-up. Boa! Fazemos mais esta, senão o vídeo tem uma hora. Até cada um para o nosso jantar. Pronto. É? Quero fazer mais esta. A menos que eu acerte... Para com o dedo que é para me distraíres! Já está uma. Ela está assim. Ela está assim. Mas tem a ver, portanto... Acabou. Acabou. Dizem... Como é que era? Não! Mas eu sei que isso vem. Desculpa. Vocês digam nos comentários que o Ruben não tem de pagar um jantar. Dizem que a mulher quando não espera por ninguém. Tu é disso? Vai buscar? E tu? Ah é? Vai buscar? É o desencontro. É sério. Eu não sei porque é que tento chegar aos jogos com o Ruben. Porque o Ruben é a pessoa mais batuteira e fica mesmo chateado por perder, sabe? Então começa tipo a dificultar as coisas para os outros não ganharem. É verdade. É que mentira. Pronto. Ninguém ganhou. Alguém tem de ganhar. Como alguém tem de ganhar? Vamos para a próxima outro. Ok. Está bem? Vá. Então daqui a três meses fazemos outro. Está bem. E assim tem de ter tipo uma cena boeda grande em jogo. Uma viagem. Está fechado. Está fechado? Está fechado. Tem que ser assim. Também podemos fazer assim também. E pronto, malta. Este foi o vídeo. Já sabem se gostarem põe um like. Já estava a falar da minha anterior. De eu ter... Subscrevam o canal. Ai o que é isto? O que é que acontece se eu bebo água mesmo? Subscrevam o canal. E ativem o sininho das notificações. E nós. Vemo-nos no próximo domingo. Sem rumo. E agora temos de desligar para comer. Estou bem feliz que ela não ganhou. Tchau. Tchau.